Agora exclusivo, exclusivo você só vê aqui, a repórter Melissa Munhoz foi até o local onde a dona de casa, Cláudia Ferreira, vou falar muito esse nome, Cláudia Ferreira, foi morta durante uma operação policial desastrosa, você tá acompanhando esse caso, né? Na casa dela, é uma tristeza só, dá pra imaginar, oito crianças, os filhos, agora órfãos de mãe, contam com a ajuda de vizinhos, a solidariedade de quem conhecia a dona de casa, até mesmo pra se alimentar. Roda a reportagem. Aqui num dos acessos ao Morro da Congonha, onde morava Cláudia Ferreira Silva, a gente vê os sinais de luto que os moradores colocaram. Além dos sacos pretos, no alto, a gente vê a inscrição no muro, saudades, cacau é família. Nós estamos no alto do Morro da Congonha e foi exatamente nesse local que a Cláudia foi baleada. Foi nessa curva que ela se deparou com os três policiais militares que chegaram por aqui atirando. Ela tinha acabado de sair de casa e seguia para a padaria para comprar pão. Aqui no chão, a gente vê as marcas do sangue, dos ferimentos que ela levou na cabeça e no peito. E aqui, nesse muro, é possível ver as marcas dos disparos. E a gente conta os tiros de fuzil, olha só, um, dois, três e o quarto que acertou o portão de ferro da casa. E é nessa casa que a família vive. Era aqui que a Cláudia morava com o marido Alexandre, os quatro filhos e os quatro sobrinhos que ela criava por caridade. Como é uma casa pequena para tanta gente, a gente vai mostrar como que ela costumava dividir. Ali fica o quarto do casal. Aqui, o lugar onde as meninas dormem. E os seis meninos passam a noite aqui no chão da sala. A Cláudia estava toda contentinha com os produtos que ela tinha acabado de comprar. O computador, o guarda-roupa para as crianças e o armário da cozinha. Prestações que ainda estavam sendo pagas com o dinheiro suado que ela ganhava como auxiliar de serviços gerais no hospital Marcelo Dias. Esse sofá aqui é o que ela mais gostava. Que ela chegava e vinha direto para cá. Não ligava para nada. Era o sofá, sentava aqui, jantava aqui, bebia água aqui, daqui ia para a cama. A Pâmela e o Pablo, eles vão fazer aniversário no domingo, vão completar 10 anos de idade. E a Pâmela estava me contando o que a mãe já estava planejando para o aniversário deles. O que ela ia fazer? Ela ia fazer o almoço para a gente. Todo aniversário das crianças era assim que ela comemorava com o almoço? Sim. E agora, como é que vai ser o seu domingo? Triste. Não vai dar, né? Para ter comemoração. Não. A dor é muito grande, o sofrimento é intenso. Ninguém sabe o que vai ser dessas crianças. As vizinhas estão se mobilizando para poder ajudar. Você vê várias aqui ainda, muito emocionadas. E elas estão se mobilizando para saber o que cada uma pode fazer para ajudar. Porque a gente veio dar uma olhadinha aqui no fogão. Vamos lá, Ana Lúcia, mostrar para a gente como é que está aqui a situação. Essa foi a comida de ontem deles. Então, olha, o macarrão já está no final. E aí, nem ter o que comer hoje eles têm, porque não tem mais a mãe para fazer comida. E aí, vocês estão se juntando, cada uma vai fazer um pouquinho, né? Para poder ajudar a cuidar dessas crianças. Com certeza. Cada uma vai fazer um pouco, até mesmo a roupa. Porque com ela já era muita luta, muita roupa. Final de semana, aos sábados, ela passava o dia lavando roupa. Então, e comida. A Thaís é mais jovem, né? De 18 anos, era aquela vida. Eu falei, comida, Thaís aquilo tudo. Eu estava sempre aqui com ela. A filha mais velha. A filha mais velha. Ela não era uma amiga, mais que uma amiga, uma irmã. O salário é menos, entendeu? Só o pai não tem condições, é muita criança. Eles têm que comer no momento. Então, quem puder ajudar, a gente está aqui, aberto a qualquer pessoa que puder ajudar. Doação de comida. Opa, não precisa que eles têm bastante. Mas é mais alimentação. Agora tudo é comigo, agora, né? Agora deu para ter ajuda do meu irmão, do meu vizinho e do meu pai. Agora é com a gente.